Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta, a Victoria 13, aqui no Clube do Aki, com meus presidimentos comigo, e estamos em guerra com a China, e ferrou, né, porque, porque ferrou. Galera, eu tava dando uma olhada aqui, a gente vai esperar essa batalha aqui terminar, até esperar ela aqui terminar, e daí a gente vai mover esse cara, urgentemente, tipo, muito urgente. Tá bom? Por favor, termine logo. Missão Civilizadora, ótimo. Ah, parada, né, parada, 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 a gente não tá pesquisando nada agora. Vou começar a selecionar algumas pesquisas aqui, inclusive é pesquisa militar mesmo, não quero repetidores, na verdade eu quero artilharia de reto ou carga. Isso aqui vai dar uma vantagem nas artilharias muito interessante pra gente. Eu preciso que essa batalha aqui termine rapidinho. Come on, guys. Come on, come on, come on. Come on. Let's go. Come on, um cara só, pronto, ok. Quem tá segurando aqui agora? Quem é você? Não são generais meus exatamente, né? Ah, esse cara aqui, por favor, urgentemente, urgentemente, vem pra cá. Bem que tem 30 caras aqui agora. Ah, eu quero ir um vento pra cá. Não, talvez eu te deixe aí dando trabalho mesmo. Eu tô com uma pontinha aqui, tá vendo, galera? É tipo uma pontinha do nada aqui, ó. Estou sobrevivendo nesse lugar aqui, nesse canto, né? Deixa eu ver se essas batalhas que estão acontecendo aqui, se eu estou com alguma penalidade. É, ele tá com uma penalidade aqui de estresse pós-traumático, né? É culpa dele, literalmente. E uma parada que eu não olhei, você tá leal, então tá ok. A gente tá com um bônus ali. Beleza, então realmente vai deixar acontecer. Eu ia trazer esse cara aqui pra baixo, mas como ele colocou o exército aqui agora, eu vou deixar, deixa eu só garantir que a gente tá vencendo os exércitos. É, de fato estamos vencendo os exércitos aqui. Então eu acho que eu estou um pouco tranquilo e, no geral, o... A minha defesa aqui tem vencido esse cara também, né? Aqui ele tá atacando junto, né? Então, tem isso. Mas, no geral, a gente tá segurando muito bem aqui. Obrigado. Esse avanço aqui, como é que tá? A gente tá avançando também, mas perdendo muita gente, o que não é o ideal. Eles têm muitos feridos, mas mortos mesmo que tá no mesmo nível. Se você encontrar dano moral é ruim, esse cara tem com menos de 25% de ataque e defesa. Interessante. Então, tá isso ok? Aguentamos, seguramos aqui. Ok, ok, ok. Então, não vou mexer não. Deixa da maneira que tá. Basicamente, o meu ataque aqui não tá segurando. Uau. Eu tenho mais 51 de ataque, velho. Mesmo assim, a gente não tá avançando aqui. Seção de dano contra moral e baixa sofridas. Ele também tá com a minha defesa. Por isso que a gente não tá conseguindo avançar. Manobra não foi boa. Aqui, também não conseguimos avançar. Esse cara aqui com três regimentos, ele não vai conseguir ir longe, né? É só pra tampar buraco no front. Como é que tá isso aqui? Aqui a gente segura bem. Ok. E realmente a gente tem que segurar do bem. Já o Luiz Alves Lima, que é justamente o meu cara de defesa. Ok. Ok, o que aconteceu? O nosso partido formado, o partido liberal. Por isso que a gente tá aqui, tranquilo. Nossa dívida tá subindo. Nós estamos com mais coisas de... Uh, isso aqui é ruim. Bem ruim. Quem é você? Silviano. Velho, do céu. Silviano, o que você faz da vida, hein? Não faz nada, né, velho? Você simplesmente é ruim. Você simplesmente é ruim. Deixa eu pensar um pouquinho. Será que vale a pena trazer esse cara aqui pra baixo? Outro general, galera. Por incrível que parece. Não só general, mas um pouco general. E aqui a gente não tá conseguindo avançar, porque esse cara aqui tá sendo atacado, tá vendo? Tá, eu vou fazer uma parada aqui, galera. Você vem a defender nessa zona aqui, tá bom? Vem a defender. Em 10 dias ele vem pra cá. E o Pierre, que é o meu cara de ataque, ele vai avançar nesse lado aqui, ó. Porque senão a gente nunca vai avançar onde a gente tem que avançar. Basicamente isso. Ele tá fazendo uma batalha aqui. Ele tá perdendo, velho. Uau. Tá, o Luiz chegou? Chegou, ok. Vamos esperar esse ataque aqui acontecer. Acabando. Acabando. Caramba, ele já emendou outro ataque. Ele tá sendo empurrado violentamente aqui agora, né? Tá sendo empurrado violentamente, porque ele não tem moral agora. Quando ele começa a ser empurrado, é uma porcaria, porque daí o seu cara, ele fica sem moral. Vamos esperar essa batalha aqui acontecer. Acabando. Perdi tanta burocracia, né? Ah, por causa do coisa, tá certo. Acabando. Meu Deus, que dificuldade. Vamos, PR. Pronto, thank you. Por favor, você vem avançar nesse fronte aqui. Esse fronte aqui é o principal de avanços. Deveria estar avançando aqui há muito mais tempo. E daí deixa esse cara aí tentando segurar isso aqui, né? Deixa eu ver. Aqui é o Luiz, que é o meu cara de defesa. Não acho que ele vai perder os... Ele vai conseguir segurar isso aqui. Agora, isso aqui é pro plant. Que é o Hermes, né? Porque o problema do Hermes, galera, é que ele não comanda quase nenhum exército, tá vendo? É dois regimentos só. O problema dele. Tá, deixa eu parar de ignorar isso aqui, galera. E vamos aqui na parte... Fazer um pouquinho de administração de governo aqui. E ver onde eu tenho. Talvez eu consiga espalhar um pouco mais. Faz um aqui, um aqui. E é isso? Basicamente é isso. Faz um aqui e outro aqui, vai. Pronto. E daí na parte de construção... Eu tô terminando aí. É bem interessante isso. Deixa eu subir isso aqui. Certo? Certo, ok. Legal. Deixa eu ver aqui no mercado como é que tá. Armas tá um pouco caro. Vamos tentar importar isso de algum lugar. Vou botar todos os importes possíveis aqui pra tentar manter o preço das armas bem baratinho ainda. Vou importar você também. Consegui importar bastante da pruxa aqui. Então, ótimo. Aqui já é alguma coisa. Nos ajuda. Ópio tá complicadíssimo. Eu não consigo importar de lugar nenhum. Muito ruim. Uau. Seda, chumbo. Seda, chumbiaço. Basicamente. E clippers. Clippers a gente pode importar de algum lugar. Só com pouco aí. Perfeito. Então, seda. Por favor. Como é? Seda. Eu com certeza que a gente fazia seda, não? Hum. Aparentemente não. Será que o nosso fornecedor de seda era a China? A chance de ser isso é grande, né? Vamos importar de outros lugares aqui. E chumbo e aço são coisas que a gente tem que construir. Deixa eu subir essas coisas aqui. Só que antes, nós queremos fazer a nossa burocracia, né? Ok. Ajustado. Construções. Vamos olhar aqui agora. Creio eu que as próximas batalhas a gente vai conseguir avançar. A gente segurou, né? A gente tá defendendo, lembrando, né? Esse lugar aqui é meio complicado. Talvez esse cara aqui vá avançar de pouco em pouco. Isso é bem complicado. Mas bem que aqui é o Hermes, né? Hermes, na real, então você poderia defender aqui. Cara, defende aqui. O do posto. Defende que é melhor. Aqui tem pouca unidade. Preciso de mais. Vamos ver. Ah. A defesa a gente segura. Aqui. Defesa também, né? Tranquilo. Mas a gente tem que ver o avanço no ataque aqui. Que não tá indo. Isso não é bom. É bem ruim. Bem ruim. Tá. Deixa eu tentar fazer uma coisa, galera. Francisco. Faço uma invasão naval aqui com o Hermes. Cadê ele? Uai. Por que ele não me parece avançar aqui? A defesa aqui a gente segura bem. Inicialmente o fronte de ataque e tal. Tá complicado. Tem duas unidades avançando. O Pierre e o Silviano. Ah. Silviano. Você tá tentando avançar aqui. Isso explica muita coisa. Espera aí. O Silviano tá tentando avançar ali. Vamos fazer diferente. Invasão naval aqui com o Silviano. Será que isso vai rolar? 40 dias. Ok. Duro que a gente não vai ter suporte suficiente pra fazer invasão, né? Eu acho que vai ter isso. A gente não vai ter suporte suficiente pra fazer invasão. Não sei o que aconteceu. Tem uma revolta ali e tal. Aconteceu nesse canto. Realmente a gente tá conseguindo segurar bem aqui na defesa. Só que nós vamos começar a entrar no negativo agora, né? No apoio de guerra. Isso é bem ruim. Isso é bem ruim. Isso é bem ruim, cara. Isso é horrível. Ah, vamos lá. Vamos torcer pra invasão naval acontecer aqui. Como que tá o suporte de guerra? Ele tá... O apoio de guerra, ele tá caindo quanto? Ele vai parar em zero? Não, vai cair mais. Um ponto porque o inimigo controla os quantos precisam dos objetivos de guerra. Hum. Tá, como é que tá isso aqui? É que na defesa a gente segura muito bem aqui esses caras. A gente defendeu de novo. Aqui tem um ataque aqui. O nosso poder de ataque é bem baixo. Só que como é uma quantidade grande de exércitos, aparentemente a gente vai conseguir invadir. Uau. Tá bom, talvez essa invasão naval aqui seja nossa ajuda, né? Talvez essa invasão naval aqui seja nossa ajuda. Eu tô bem negativa. Isso me preocupa. Talvez eu tenha que subir um pouquinho o nível de imposto aqui. Talvez reduzir o salário do governo? Talvez. A invasão naval aconteceu. Só que esse cara, ele tá indo pro lado errado, certo? Agora ele tá indo pro lado errado, certo? Tá. Ah, Hermes. Eu tô defendendo aqui, né? É aquela batalha que demora. Por favor, termine de defender aí, hein? Lá. Mais dois carinhas lá. Cara, 55 a 600 e tanto. Uau. Muita coisa. Eu acho que você termine de defender aqui, Hermes. Vamos lá, guys. Ok. Obrigado. Hermes, eu gostaria que você viesse agora avançar nesse front. Essa troca aqui é rápida. Alguns dias só. Vai conseguir avançar ali. E esse lado aqui, eu acho que a gente avança bem também. Ok, né? Isso aqui divide um pouquinho o front. Véio do céu. Pierre realmente é um cara horrível, né? Na defesa. Ele perde todas na defesa aqui. Como é que tá aqui? O Luiz Alves tá ganhando aqui na defesa. E aqui, enquanto o Enso, o Silviano Lima, ele tá conseguindo ir avançando ali, né? Tá ótimo. Véio do céu. Espalhar essa guerra aqui. E agora isso aqui a gente vai mudar pra defesa. Postura defensiva aqui. Vamos ver se a gente consegue segurar o máximo possível aqui embaixo. Mas legal, porque dá uma limpada aqui, né? Deu uma bela limpada aqui. Agora a gente tem pontos de avanço. Porque aqui a gente tá perdendo o Camboja. Pierre? O que tá rolando, velho? Por que você não tá conseguindo avançar aqui? Tá ruim, bem ruim. A defesa aqui tá super sólida. O ataque aqui do Pierre tá horrível. Ele é o meu melhor atacante, né? E aqui também esse cara tá defendendo muito bem. 85 caras aqui, né? Só que aqui agora eu acho que a gente vai com certa tranquilidade, né? Como é que tá a defesa aqui embaixo? Perdendo, né? Salve engano a gente perdeu. A batalha é muito exército contra seis somente, tá vendo? Isso aqui mais atrasa a galera que qualquer outra coisa. Deixa eu pausar isso. O que é isso? Véio, céu, não, 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 não. Tá rolando, tá zoando. 23k. Ou eu vou perder 10% de burocracia. Sorry, sindicato, mas é isso. Simplesmente vai ficar puto comigo. É a vida. Ah, precisa ter um espaço aí pra ficar puto comigo. Vai ficar puto aí. Olha só. Que pena, né? 86 de defesa. Quer que nossa defesa é decente? Cara, deixa eu ver seus soldados. Infantaria de linha. Infantaria normal. Tá, a gente tá usando infantaria acima do normal, certo? A gente tá usando isso aqui, a gente tá usando escaramuça. Não sei, então perdendo fé, uau. Tá. Aqui vai ser mais um avanço conquistado. Beleza. Daí abrir o outro front ali, tá vendo? Tô tentando capturar esse cara. Não tá fácil. Talvez... Daqui a pouco ele já se entregue. Espero que ele se entregue em breve, né? Adoraria colocar mais um general aqui, mas simplesmente não consigo. Finalmente um avanço ali pra gente, né? Ou uma defesa, não sei. Isso aqui é uma defesa, né? Defesa, seguramos. Essa defesa aqui é maravilhosa. E esse cara aqui tá conseguindo até avançar de volta agora. O problema é esses avanços aqui que realmente não tão indo, né? O Pierre, ele tá mandando muito mal. O que que tá rolando, hein? É coisa da bandidão. O que que você tem aqui que tá perdendo? Arrogança, será? Não, não é. É só as manobras dele mesmo que tá indo mal. Ah, se bem que ele conseguiu avançar. Que boa. O que é isso? É um avanço também? Parece um avanço, avanço, ok. Uau, 600. Opa. Esse é um capitulou. Legal. Isso significa que eu tenho que começar a incorporar isso aqui. Eu sou 300 de burocracia por conta disso. A gente vai começar a fazer isso. Esses caras aqui todos foram embora, né? Maravilhoso quando isso acontece. É bom demais. Vamos lá. Eu quero que o Luiz... Isso é meu cara de defesa, certo? Exato. Vou defender aqui urgentemente. 10 dias, perfeito. Pierre. Venha avançar nesse front. Não. Eu quero o Silviano, na real. Mais 10% de moral. Exploração. Fundante popular, inovação. O que é mesmo, vai? Avança esse front aqui. O Hermes... Vamos colocar ele pra avançar esse front aqui também. E esse cara, a gente vai colocar um vazão naval aqui embaixo com o Silviano. Eu preciso clicar aqui. Eu já cliquei, né? Pra começar a anexar esse lugar. Já. Beleza. Eu preciso muito diminuir a taxação aqui também. A gente vai se ferrar. Muito. Liga-se de passagem. Cara, mesmo assim, tá em 112k. Uau. É. Acho que vai ser mais uma guerra que eu não vou conseguir sustentar financeiramente. Se eu parar um pouquinho em todas as minhas obras... 50k. Se eu taxar, fica positivo. Se eu diminuir aqui... E aqui... Quase lá. Ok? Só que... Eu acho que eu não tanco diminuir aqui. Fazer burocracia, certo? Vamos diminuir. Vamos ver como é que fica a burocracia. Tá mal, né? Construção... Tá... Administração do governo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou despausar. Retorno isso aqui. Faz a administração do governo e depois a gente tira. É o que dá pra fazer, galera. Não dá pra fazer muito mais do que isso. Tem muito soldado do meu lado, né? É. Aqui a gente vai avançar, eu acho. E você, 30 dias, a gente vai conseguir fazer a invasão. Acho que vai, galera. Acho que dá. Acho que tá bom. Tem 5 regimentos aqui, tá vendo? A gente pode recrutar mais alguém ali. Deixa eu ver. Administração do governo mais 3 semanas. A gente consegue finalizar isso aqui. Mais 50. Dá mais uma grana. As faixas estão lá em cima. Eu não queria subir, galera. E aí? Tá bom? Ok? Mais 6 semanas pra mais 100 de burocracia. Eu preciso esperar 9 semanas, na real. Não tem jeito. Tá bom? Avançamos aqui um pedacinho, né? E agora... Você vai começar a sofrer. Meu apoio de guerra tá descendo devido à exaustão. Por causa das baixas, ok? Meu apoio de guerra tá descendo mais rápido. O que é bem interessante. Só não é rápido o suficiente, né? Aqui... Será que a gente vai conseguir avançar? Muita gente contra 5 só, né? Acho que a gente vai conseguir avançar por causa disso. Ok, ok, ok. Essa invasão é maravilhosa. Essa invasão é maravilhosa, galera. Vamos lá. Vamos lá. Invade aí, por favor. Let's go. Tudo bem. Invasão feita? Tomara. Invasão feita? Let's go. Ok. Invasão feita. Beleza. E agora eu continuo, né? Invadindo aquela parte ali. A parte que nós estamos vencendo, no geral, as batalhas. E agora ele tem que colocar a gente aqui pra segurar, né? Ok. Tá indo. Tá avançando pra dentro. Ele resolveu nos atacar. A gente não segura? A gente segura. Ok. Maravilhoso. Isso significa aliviar a pressão aqui. Ele infelizmente tá atacando. A gente não tá conseguindo defender. Sério? Pai do céu. Tem um monte de gente aqui. A gente não tá segurando a defesa. Vamos ver o avanço. O avanço a gente tá indo. A defesa a gente não segura. Tá. Existe um mundo onde a gente ganha essa guerra, certo? Mas... Talvez... Tô achando que é mais uma guerra perdida, galera. Nós vamos perder justamente por causa do apoio de guerra. Descendo 1.02. O dele tá descendo 2.87. Pode ser que a gente consiga virar. Vamos ver. Mais uma batalha aqui acontecendo. Nosso ataque não tá avançando. Poderia mover o Pierre pra lá, né? Simplesmente pra ter mais soldados lá na frente. Tem 3.92. Aqui tem mais de 300. É muita gente. Uh... A gente não tá nem segurando a defesa aqui agora. Tá ruim. Como é que tá isso aqui? A gente consegue avançar... A gente consegue defender, na régua. Tá. Como é que tá o apoio de guerra? 2.86. Devido à exaustão. Menos 2 pontos porque o inimigo controla 100% dos objetivos de guerra. Muito interessante. Aqui 1.06. Devido à exaustão. Eu não posso ser expulso daqui, né? Me sentiram isso? Vamos defender... Vamos defender ao máximo essa zona aqui, galera. Aquela zona ali eu acho que é a que a gente mais tem que defender. E daí o Hermes eu quero defender aqui também. E o Pierre a gente pode tentar avançar aqui também. Vou avançar esse front aqui. Beleza. A batalha aqui aparentemente não é minha. É de Dainan mesmo. Dainan que tá segurando aquilo ali. Uau. Samba. Dainan, trabalha lá então. A gente fica desse lado. Isso aqui é uma... É um ataque mal sucedido. A gente vai perder esse ponto. Como é que a gente não seja expulso daqui, galera? Ser expulso daqui seria o pior cenário. Seria o pior cenário. Disparado. Por enquanto não fomos, mas colocamos muito mais soldados aqui agora, né? E temos um cara especialista em defesa. O seu ataque foi. 16 contra 16. Meu senhor não tá conseguindo empurrar? What the hell? É muito ruim. 66%. Cara, isso é muito ruim. Por quê? Deixa eu ver o ataque. O Pierre, ele não tá rolando, né? Ele... Ele incrivelmente atrapalha o ataque. No geral, ele perde o ataque. O Silviano, ele tava ganhando, mas... É muito insano isso. O que que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Vai invadir... Aqui com o... Eu quero com o Pierre. Vou tirar o Pierre daqui. Ok, maravilhoso. Ok. O que que eu quero fazer aqui, galera? Rapidinho, olha só. Vou pegar o seguinte. Fazer a invasão naval. Pode ser aqui. Com o Pierre. Pronto. Daí eu vou remover o Pierre daqui, né? E as batalhas vão acontecer com os meus outros líderes. O Silviano, que consegue defender. Por que não pareça. E o Luiz, que também tá aqui, né? Que também consegue defender. Um ótimo cara em defesa. Então... Pelo menos isso aqui a gente dá uma segurada. Isso significa, eventualmente... 2.10 de apoio de guerra. Vou ver aqui do outro lado. 1.13. É. Existe um mundo onde a gente ganha essa guerra. A gente segurou a defesa. Muito mais mortos do lado deles. Isso. Cunhagem. Beleza. Mais grana. Vamos clasificar. Ok. A gente consegue diminuir um pouquinho aqui a taxa. Porque rebeldes, etc. Vamos ver aqui o ataque agora, galera. Ó. Agora quem tá atacando é o Silviano. Que velho do céu. A gente não consegue avançar. Oh, não. Isso não é bom. Eu cheguei em quatro dias. Essa invasão naval vai... A gente vai conseguir... Acompanhar a invasão naval. Isso aqui tá ok. A gente tá defendendo. Não tá, cara. Ele canto ali não é problema. O problema é não avançar. O não avançar aqui tá matando. Fomos expulsos ali de novo. Vale de fatura. Festagem. Afe Festagem. É, galera. Acho que não vai. 2.09 e 1.16. Nem no reparo de guerra a gente vai conseguir, né? Mais uma guerra inútil contra a China. Oh, não. A gente tá fazendo muita grana. Olha. Por quê? A gente promulgou a lei? Não. Por que a gente tá fazendo tanta grana? E não tem transferência coletiva. What the hell? Pactos diplomáticos. Você deve vender 1k? Por quê? Por que tá dando tanta grana assim pra gente? Sinceramente não sei. Conhagem? Foi da conhagem mesmo? Ah, na real a gente tá fazendo tanta... Uh, a gente não tem mais nada nas obras. Ok, ok, tá aí. Entendi. Tá bom. Galera, é o seguinte. Vou encerrar esse episódio, tá? Vou encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente continua com a nossa campanha aqui. Tentando. Não ser expulso da nossa... Do nosso ponto aqui, né? De guerra. Mas por aí, tem vocês comigo. Um abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau.